VITAL É perigoso, VITAL É duro te negar, filho, mas isso dói ver mais em mim Mas VITAL comprou a moto e passou a sentir total, sentir total VITAL e sua moto mais finiam feliz Corri e viajava, era sensacional A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis VITAL passou a sentir total, com seus sonhos de metal VITAL passou a sentir total, com seus sonhos de metal VITAL passou a sentir total, com seus sonhos VITAL passou a sentir total, com seus sonhos de metal VITAL passou a sentir total, com seus sonhos de metal VITAL Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital, na capital E a caravana do amor então tá largando esse caminho Ele foi com sua moto, o fim de carro era baixos grau VITAL 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 Legenda por Sônia Ruberti